Diz que Deus Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo Eu tinha um mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria Eu nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga Onde ainda me explica Como é que pôs do mundo Essa pouca titica Vou correr o mundo afora Dar uma canjica Que é pra ver se alguém se enrola Ou vão curtar com rica E aquele abraço pra quem fica Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco Deslampado e feio Pela e osso simplesmente Quase sem recheio Mas se alguém me desafia Bota a mãe no meio Tô pernada, três por quatro E me fez um cara fraco Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de viludo Pra fazer carícia Deus me deu muita saudade E muita preguiça Deus me deu perna comprida E muita malícia Pra correr atrás de bola E fugir da polícia Um dia ainda é só notícia Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega Se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá 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 Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará